Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal né pessoal hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma receita de caipirinha porque tem muita gente que gosta de caipirinha mas fala que caipirinha é coisa difícil de fazer e na verdade não é, é uma coisa bem simples para isso hoje nós vamos precisar de cachaça, limão, gelo e açúcar e quem tem coqueteleira faz uma coqueteleira quem não tem só monta ela, faz uma caipirinha montada ok? então vamos lá isso, primeiramente a gente vai pegar o limão eu gosto de tirar esse fundo dele cortá-lo ao meio e depois a metade e corta assim em quatro leva-se para a coqueteleira isso é simples pessoal, não há como der errado é muita gente que tem aquele negócio de tirar ao meio que fala que é amarga caipirinha amarga nada duas colheres de açúcar é o suficiente, não fica muito doce vamos amassar não precisa amassar muito só até soltar um pouco do caldo soltou o caldo, já está bom vamos colocar gelo vamos colocar a mão mesmo pessoal muito gelo bastante cheiro a caipirinha tem que ter muito cheiro e vamos colocar a cachaça tem um medidor 50, 75 ml de cachaça mais um pouquinho um pouquinho que é para o santo essa é boa, cachaça e vamos bater e vamos bater pessoal, não precisa bater muito é só mesmo para diluir o açúcar tem gente que faz com açúcar preto açúcar mascavo mas não precisa e aí pessoal bateu já está pronta a caipirinha pode usar um copo comum assim ou se quiser fazer uma coisa mais bonita é colocar uma taça mas assim já fica muito bonito se a pessoa quiser enfeitar se for uma coisa para vender corta-se uma rodela do limão assim faz um corte ao meio coloca coloca no canutinho mas se for para casa mesmo assim está bom vamos experimentar muito bom ok pessoal é isso aí faça em casa se você não for inscrito no canal se inscreva dê o seu joinha se gostou e até o próximo vídeo se Deus quiser